O que é a preocupação hoje, essa venda de produtos de saúde, de beleza na internet? Tem risco, gera problema. Por que a necessidade dessa iniciativa e desse site para alertar as pessoas? Sem dúvida nenhuma, há uma transição, um jeito diferente da sociedade brasileira consumir. E cada vez mais se utiliza a internet. Portanto, esse espaço de comércio tem que ser um espaço seguro, um espaço que dê orientações seguras, que possibilite que o consumidor, que o brasileiro, ao estabelecer uma relação, buscar conhecer sobre um determinado produto, ele tenha informações muito seguras dos seus riscos e, particularmente, que a gente consiga inibir qualquer tentativa de comercialização ou de propaganda ilegal. Portanto, é uma maneira com que a Anvisa, o Ministério da Saúde, o governo federal, estabelece uma parceria com uma empresa para trazer mais seriedade, mais segurança, mais informação para o conjunto de consumidores brasileiros. E a mais, reforçar a nossa ação, porque nós vamos identificar com muita precocidade tentativas de empresas de comercializar de forma ilegal ou fazerem publicidade ilegal, ou mesmo pessoas físicas tentarem acessar esse mercado, vendendo coisas que são nocivas à saúde e conseguir, com isso, fazer uma ação fiscalizatória para tirá-los do mercado e conseguir colocar, efetivamente, uma situação mais segura para a saúde da população brasileira. A venda de produtos falsificados e de proibidos aqui no Brasil em relação a produtos de saúde e de beleza já é um problema de saúde pública? Pode ser considerado? É problemático? Embora ainda não tenha uma dimensão extremamente massiva, mas a gente não pode desconsiderar que cada vez mais os hábitos dos brasileiros de se utilizarem da internet para estabelecer busca de produtos e mesmo a compra desses produtos é cada vez mais importante. Portanto, nós precisamos avançar para poder atuar de maneira moderna, de maneira conectada com aquilo que é a realidade da população brasileira e do seu jeito de consumir. Então, o Clique Saudável, ele não só vai permitir trazer boas orientações sobre 10 itens de saúde que são extremamente importantes para a vida das famílias, da sociedade, mas ele também vai identificar tentativas de comercialização clandestina, irregulares, de produtos que não podem ser vendidos. Quem são esses anunciantes, quem são esses produtores, esses distribuidores que estão tentando se utilizar da internet para favorecer a ação da Vigilância Sanitária dos Municípios, do Estado e da própria Anvisa e de outras autoridades que sejam pertinentes ao controle dessas irregularidades. Ministro, o Ministério, a Anvisa, tem algum dado, alguma estatística nesse sentido de produtos que estão ali sem essa regularização, sem essa licença, ou produtos falsificados vendidos na internet e os riscos que isso expõe à população? Na verdade, a gente acaba monitorando medicamentos falsificados, a gente tem, por exemplo, internações por produtos tóxicos, por anabolizantes utilizados em academias que são com frequência identificados e naturalmente exigem que nós tratemos dos pacientes, mas ao mesmo tempo que também façamos as medidas de fiscalização no âmbito da Vigilância Sanitária. Para nós, é muito importante perceber que amplia-se cada vez mais a utilização da ferramenta da internet para a comercialização de produtos e para acesso à informação sobre produtos. Portanto, é um espaço que tem que ser disputado. E essa parceria entre a iniciativa privada e a Anvisa, para poder orientar cada vez melhores os consumidores, faz com que nós tenhamos na internet um espaço mais seguro, onde as informações, dicas, as informações são cada vez mais tratadas em uma linguagem simples, acessível, mas que possam orientar o consumidor para boas escolhas e, ao mesmo tempo, identificar precocemente comerciantes que tentam se utilizar do espaço da internet para oferecer produtos nocivos à saúde. Vou dar um exemplo concreto. Não pode vender medicamento controlado pela internet, nem antibiótico, nem produtos usados para a saúde mental. Não pode haver esse tipo de comercialização. Então, à medida em que aparecer uma propaganda tentando vender um antibiótico ou tentando vender um medicamento psicotrópico de uso controlado na internet, automaticamente nós conseguiremos identificar quem é o distribuidor, quem é a farmácia, enfim, quem é aquela empresa que está utilizando irregularmente aquele espaço, seja para publicidade, seja para venda e poder já desencadear a ação de vigilância sanitária adequada. Então, é uma maneira de agir antecipadamente, orientar, trazer mais elementos para que as pessoas, as famílias que se utilizam na internet possam ter informações mais seguras sobre beleza, sobre emagrecimento, sobre alimentação, sobre cuidados com bebês e crianças, sobre medicamentos, sobre cigarro ou outros produtos fumígeros, enfim, sobre aquilo que de fato tem relevância sobre a saúde pública, sobre a saúde das pessoas e que hoje a internet já é uma realidade, é utilizado como espaço de divulgação, propaganda e comercialização. Então, se trata de uma adequação aos novos tempos e uma busca de poder produzir mais saúde, mais prevenção no espaço da internet.